O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em Foz do Iguaçu para dar posse ao novo diretor brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, que também é do PT e teve que sair, ele era deputado federal, teve que renunciar ao cargo. Enio Verri, o novo diretor-geral da Itaipu Binacional, assume o comando da usina no Brasil. No ano em que foi quitada a dívida da construção da Itaipu, Enio Verri tem 61 anos e no ano passado foi eleito deputado federal pelo PT em um terceiro mandato consecutivo. Para assumir a direção da Itaipu, Enio Verri precisou renunciar ao cargo de deputado, como prevê a Constituição. Ao companheiro Enio, eu te desejo, Enio, sorte. Muita sorte. Porque Itaipu é uma coisa fantástica, você tem um lago enorme e você tem uns canos brancos, sabe, que produz dólares. É ali, na verdade, não produz energia, ali produz dinheiro. Eu quando vejo Itaipu vertendo água, eu fico imaginando o quanto de dólares a gente está perdendo. Depois da cerimônia, o presidente Lula e o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benites, se reuniram a portas fechadas. O Brasil defende a redução da tarifa da energia produzida por Itaipu, mas o Paraguai prefere manter o valor. O Brasil e o Paraguai dividem em partes iguais toda a produção de energia da Itaipu. Mas o país vizinho não tem a necessidade de consumir toda essa energia. Sobram 30% que são vendidos ao Brasil. Esse acordo foi feito em 1973 e termina em agosto desse ano. Como a Itaipu não tem mais dívidas da construção, o Brasil quer reduzir o preço pago ao Paraguai. O país vizinho não concorda e diz que entre 1985 e 1997, o Brasil pagou menos do que devia, deixando uma dívida de quase 4 bilhões de dólares. Além disso, com o fim do tratado a partir de agosto, o Paraguai poderá vender a sobra de energia para qualquer outro país. E o Brasil não quer que isso aconteça. Felizmente, é uma data em que a população do Paraguai já escolheu o seu presidente e, consequentemente, nós começamos então com um novo presidente do Brasil, com um novo presidente do Paraguai, fica mais fácil de trocarmos isso. Então, uma coisa é a tarifa, que não é bom esperar muito tempo. Outra coisa é o anexo, que aí é gigante, porque não se trata só de tarifas. Da parte do Brasil, e eu tenho certeza que da parte do Paraguai, nós estamos mais maduros, mais conscientes e faremos um novo tratado que será muito benéfico para a manutenção do desenvolvimento do Paraguai, do desenvolvimento do Brasil e para a manutenção dessa relação cordial, harmoniosa entre o povo brasileiro e o povo do Paraguai. O Lula lembrou até da guerra do Paraguai aí, durante essa manifestação, né? Olha, e teve um momento muito inusitado durante o discurso do presidente em Foz. O menininho interrompeu, pra quê? É isso, uma criança, né? Foi lá e gritou assim, já caiu o preso da picanha, né? Falando com o presidente, fazendo alusão aí a tudo que o presidente falava durante a campanha eleitoral. Depois disso, o menino sai correndo ali pelo corredor da plateia e a gente separou esse trecho porque tomou as manchetes, né? Foi um fato bastante curioso. Foi o mais interessante. E aí a gente separou pra você acompanhar. Tô fazendo com que nós nos... Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Já caiu o preso da picanha? Para o presidente do Paraguai entender, eu, durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne e que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha, né? Mas, olha, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar, ô Lula, tô comendo a primeira picanha, porque vai baixar o preço da carne nesse país. Precisa baixar. E vamos dar um tempo aí porque também as coisas não podem acontecer do dia pra noite. Gente, você pode falar o que você quiser do presidente do Lula. Tudo. O novo diretor brasileiro da Itaipu Binacional, NUVR, que também é do PT e teve que sair, né? Ele era deputado federal, teve que renunciar ao cargo. É isso. O Lula também aproveitou a visita para se reunir como presidente do Paraguai e disse que quer manter a cooperação entre os dois países. NUVR, o novo diretor-geral da Itaipu Binacional, assume o comando da usina no ano em que foi quitada a dívida da construção da Itaipu. NUVR tem 61 anos e no ano passado foi eleito deputado federal pelo PT em um terceiro mandato consecutivo. Para assumir a direção da Itaipu, NUVR precisou renunciar ao cargo de deputado, como prevê a Constituição. Ao companheiro NU, eu te desejo, NU, sorte. Muita sorte. Porque Itaipu é uma coisa fantástica. Você tem um lago enorme e você tem uns canos brancos, sabe? Que produz dólares. É ali, na verdade, não produz energia, ali produz dinheiro. Eu, quando vejo Itaipu vertendo água, eu fico imaginando o quanto de dólares a gente está perdendo. A ver se pudesse levar essa água para casa. Depois da cerimônia, o presidente Lula e o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benites, se reuniram a portas fechadas. O Brasil defende a redução da tarifa da energia produzida por Itaipu, mas o Paraguai prefere manter o valor. O Brasil e o Paraguai dividem em partes iguais toda a produção de energia da Itaipu, mas o país vizinho não tem a necessidade de consumir toda essa energia. Sobram 30% que são vendidos ao Brasil. Esse acordo foi feito em 1973 e termina em agosto desse ano. Como a Itaipu não tem mais dívidas da construção, o Brasil quer reduzir o preço pago ao Paraguai. O país vizinho não concorda e diz que entre 1985 e 1997, o Brasil pagou menos do que devia, deixando uma dívida de quase 4 bilhões de dólares. Além disso, com o fim do tratado a partir de agosto, o Paraguai poderá vender a sobra de energia para qualquer outro país. E o Brasil não quer que isso aconteça. Felizmente, é uma data em que a população do Paraguai já escolheu o seu presidente e, consequentemente, nós começamos então com um novo presidente no Brasil, com um novo presidente no Paraguai, fica mais fácil de trocarmos isso. Então, uma coisa é a tarifa, que não é bom esperar muito tempo. Outra coisa é o anexo, que aí é gigante, porque não se trata só de tarifas. Da parte do Brasil, e eu tenho certeza que da parte do Paraguai, nós estamos mais maduros, mais conscientes e faremos um novo tratado que será muito benéfico para a manutenção do desenvolvimento do Paraguai, do desenvolvimento do Brasil e para a manutenção dessa relação cordial, harmoniosa entre o povo brasileiro e o povo do Paraguai. O Lula lembrou até da guerra do Paraguai aí, durante essa manifestação, né? Olha, e teve um momento muito inusitado durante o discurso do presidente em Foz. O menininho interrompeu, pra quê? É isso, uma criança, né? Foi lá e gritou assim, já caiu o preso da picanha, né? Falando com o presidente, fazendo alusão aí a tudo que o presidente falava durante a campanha eleitoral. Depois disso, o menino sai correndo ali pelo corredor da plateia e a gente separou esse trecho porque tomou as manchetes, né? Foi um fato bastante curioso. Foi o mais interessante. E aí a gente separou pra você acompanhar. Tô fazendo com que nós nos... Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Já caiu o preso da picanha? Para o presidente do Paraguai entender, eu, durante a minha campanha, eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne e que o povo brasileiro ia voltar a comer picanha, né? Mas, olha, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar, ô Lula, tô comendo a primeira picanha, porque vai baixar o preço da carne nesse país. Precisa baixar. E vamos dar um tempo aí porque também as coisas não podem acontecer do dia pra noite. Gente, você pode falar o que você quiser do presidente do Lula. Tudo. Inclusive, eu falo. Mas que o bicho é ligeiro na hora de conversar com o povo e ele é esperto nisso, isso ele é. E ali a plateia é só de gente dele, né? Também tinha isso, né? Facilita a vida. Mas que o bicho é ligeiro e tem o dom da oratória, isso não tem a dúvida, né? É isso, é um político de muita experiência, né? Um cantador de multidões, né? Não é à toa que ganha no gogó. Quando precisa de voto, ele ganha no gogó.